O Especialista sou eu, cala a boca e presta atenção. Nossa estação de lançamento de satélites na Guiana Francesa vai ser atacada. Estejam lá dentro prontos o mais rápido possível. Os russos vão tentar ocupar as instalações setor por setor. Precisamos conter, machucar e forçá-los a recuar antes que tomem controle. Temos muitas áreas abertas, então atenção constante aos arredores. Contamos com vocês. Mantenha os seus objetivos, soldados. Perder esse setor não vai ser o fim da batalha, mas precisamos fazer os russos pagar por cada metro. Alfaú está sendo atacado. Temos relatórios de um tornado causando desmoronamentos. Evitem o túnel de vento, ele vai destroçar vocês. Tempestade chegando. Inimigos atacando o Alfa 2. Nós perdemos Alfa 1. Alfa abatível. Lá vai, granada. Correta, posicionada. Alfa 1 foi tomado pelo inimigo. Deite, seu suprimento está marcado. Merde. A portagem optiu em Alphaboy. Atenção dos nossos objetivos. 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 Um dos nossos objetivos. Atenção 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 dos nossos objetivos. Esse setor é crucial para a vitória. Mantenham! Custe o que custar! Inimigos derrubados! Descarregando! Descrito de cobertura! Os ataques custos estão rompendo as nossas últimas defesas! Traço é de plano de executo! Descrito de coberturas! Descrito de cobertura! O que é o que é? Enquanto o que é? Essun Speaking of Cobertura, no algumas vezes só lançar em turnos. Criança Inc. E Há uma olhada para descargações! Tempestade chegando! Abandonar o local! Eles combateram bem, não nos planejamos pra isso! A CIDADE NO BRASIL